Música Unidades de pronto atendimento, santas casas e entidades filantrópicas do Rio Grande do Sul vão receber contrapartida de 30 milhões e 400 mil reais por ano do governo federal Portarias para a liberação dos recursos foram assinadas pelo governador em exercício José Paulo Cairoli e pelo ministro da saúde Ricardo Barros no Palácio Piratine Serviços que já vinham sendo prestados, que passarão até agora a participação do governo e também pagamento de emendas parlamentares, mais 33 milhões de pagamentos de emendas parlamentares o que para a área da saúde é uma boa notícia aqui para o Rio Grande do Sul Os recursos possibilitam a habilitação dos serviços de 25 entidades filantrópicas e de 5 unidades de pronto atendimento, beneficiando 20 municípios gaúchos O Estado recebe nas 20 localidades esse recurso que é muito bem-vindo Evidente que precisamos mais, evidente que a sociedade, que o cidadão mais quer Mas essa demonstração inequívoca de que o país avança nessa direção que o nosso Estado iniciou essa ação a partir de iniciativa do nosso governador Nos entusiasma e podemos vislumbrar um país melhor, um Estado brasileiro melhor Na certeza que podemos construir desta forma transparente, da forma de gestão Da forma menos ideológica e mais clara